Eu gostava de fazer quando eu era pequeno Eu gostava de fazer quando eu era criança Eu gostava muito de soltar pipa Eu tinha um primo mais velho que sempre me ajudava a fazer as rabiola e o serol E a gente ia pra rua e ficava soltando pipa o dia inteiro Eu achava que eu era bonzinho, mas a mãe falou que eu gostava de aprontar Eu gostava de botar sacolinhas no braço dos bonequinhos pra jogar no segundo andar Pra eles, tipo, de paraquedas Aí eu achei que duas sacolinhas eram suficientes pra mim Com o meu peso, na época Aí eu fui pro lado do segundo andar e a mãe me pegou exatamente no pulo Pelos cabelos, me salvou Senão ele ia ter me matado Eu sempre me aprontava umas dessas Amarrava as cordas, tentava descer da janela do segundo andar pro outro andar Sempre fazia isso Outro dia ela fez sopa Não, ela tava fazendo sopa por 15 dias Aí eu fiquei bolado, subi no telhado de brasilite, cara Dei dois passos, já sumi e fui parar dentro da máquina de lavar Só fazia arte, só fazia besteira Comer muito doce